Fala aí galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer uma boa estátua aí, tá? Vocês podem perceber que a gente vai fazer teste na estátua, né? Tô aí totalmente sem defesa, beleza? E a gente vai fazer uns testes aqui pra gente ver uma coisa que vocês tem que ver, que eu já fiz esses testes aqui, né? E eu quero que vocês olhem pra vocês terem a noção aí da coisa do que acontece, tá? Pra ter uma boa estátua Então é o seguinte galera, vamos olhar logo aqui como é que a estátua tá, beleza? Como eu equipei o herói aqui, primeiramente vamos olhar isso, tá? A melhor estátua, o melhor herói pra estátua, começando por aqui, é o Peseu galera Porque ele, além dele ter o escudo, né? Que isso favorecia com relação de resistência física, tá? Ele tem o poder da medusa de petrificação, né? Esse poder é muito bom pra estar destruindo as tropas, tá? Ele destrói muito rápido com esse poder Quando ele petrifica as tropas, ele quebra elas bem rápido mesmo, entendeu? Então ele é bom por causa disso e por causa da resistência física E um herói que é um herói bem rápido, né? Então isso daí tudo favorecia ele Então galera, é o seguinte Essa primeira aqui que eu coloquei, né? Nessa primeira modificação aqui, né? O que que acontece aqui que vocês podem perceber? Eu coloquei bastante itens de resistência Tá? Esse item aqui, né? De resistência É... De resistência não É item de regeneração Como vocês podem ver, é o cura o herói sempre que atingir uma unidade, né? Então, itens de regeneração, tá? Eles também são chamados de vida por acerto Como fala bem aqui, ó Vida por acerto Tá? Um resumindo aí, né? Esse item aqui Porque, na verdade, o item de regeneração que eles falam, né? É esse aqui Esse item aqui, ó Aumenta a regeneração da vida natural do herói fora de combate Só que, galera O que eu vou mostrar pra vocês é que esse item Eu não sei se isso é um bug, cara Eu não sei se é um bug Eu vou mandar pra eles analisarem Eu vou mandar pra Flygames isso aqui Tá? Eu não sei se é um bug Mas vocês acreditam que Esse... Esse... Essa... Essa qualidade aqui pra colocar no herói Esse benefício aí pra colocar no herói Não adianta porra nenhuma Vocês acreditam nisso? Não adianta, cara Vamos fazer o teste aqui pra vocês verem? Tá? Eu vou colocar um monte aqui pra vocês verem isso aqui, ó Um monte Deixa eu ver onde é que tem aqui mais Tá aqui Ó Vou colocar aqui aqui, pá Mas tem mais aqui É que pá Beleza Então eu coloquei três Vamos ver quanto é que ele ficou aqui Ele ficou com... Regeneração 52% de regeneração Beleza? Vamos fazer o teste aqui pra vocês verem do que eu tô falando Tá? Vamos fazer esse teste aqui É... Eu vou colocar outro herói aqui Não, é só pra fazer o teste não tem problema eu colocar o PC ou não Só pra vocês entenderem Isso, tá? Vire que... Cara, eu não sei o porquê Que a estátua não recupera com 52% Pô Pô, ele tá com 52% de regeneração, mano Era pra regenerar alguma coisa Mas não regenera Se eu tivesse mais itens de regeneração Ia colocar uns 90% aí Que eu queria ver se ele não ia regenerar Eu não sei Eu acho que nessa última atualização Eles erraram nisso aí Alguma coisa assim Eu vou mandar pra eles pra ele ver Ó, galera Preste atenção aí, ó Eu vou tá batendo nele aqui, ó Já consegui sugar A vida dele aí, né? Ó, consegui sugar bastante, né? Agora vamos se afastar dele, ó Ele tá fora de combate Ó, tá fora de combate Ou seja, como ele tá com 52% de regeneração Já era pra ele ter É... Regenerado lá o life, né? Aí tu diz assim Ah, mas é porque ele tá correndo atrás de ti Ele tá fora de combate, mano Ele não tá combatendo, né? Mas vamos nessa... Vamos nesse pensamento De que é porque ele tá correndo atrás de mim Pra me bater Eu vou colocar ele pra ficar Pra ele voltar pro lugar dele lá E a gente vai ver Se ele vai recuperar Né? A... O life dele, né? Porque se a vida... É... Se a regeneração A regeneração diz isso, né? Que ele tem que tá fora de combate Pra ele... Pra ele... É... Regenerar Então, se ele tiver aqui De boa aí no lugar dele aí parado Ele vai ficar, né? É só a gente ganhar a distância dele aqui Que ele volta, ó Pera aí Ganha bastante... Olha, ó Voltou Agora vamos lá Ele tá fora de combate Já era pra tá começando a regenerar, né? Já era Mas aí, ó Não tá, ó Puta que pariu Pra ele voltar Eu aproximei bastante aí Fica olhando bem daqui Bem daqui dá pra gente olhar Ó lá, ó Tá paradozinho lá Já era pra ter começado, galera Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Olha quantos segundos já passou aqui, mano Olha só Não regenera nem a pau Funciona aqui no herói No herói ele regenera de boa Mas ele lá Não funciona, mano Olha aí Engraçado, né? Tá se mexendo lá um pouquinho, né? Ó lá, ó Então, galera Pra vocês verem Que não funciona Não bota Não funciona, mano Tá? Então vamos parar aqui Vamos continuar os testes aqui, tá? Vamos continuar os testes aqui Pra vocês verem Então O segredo da estátua É o que eu disse pra vocês Resistência física Muita resistência física Muita resistência física E muita Vida por acerto Tá? Muita vida por acerto É Esses dois itens Ó, vamos ver aqui a estátua Pra vocês terem certeza Que eu coloquei 52% Aqui Tá? Ó, 52% aí, ó Tá bom? Ele ficou só com 6 mil De vida por acerto E não Ficou muito bom Né? 6 mil não dá pra quase nada Não vai adiantar quase nada Então vamos mudar ele aqui Deixa eu ver Certo, vamos colocar agora Vida por acerto Pra fazer esse teste agora aqui Né? Tirando aqui Vou colocar todos os itens Que eu tenho de vida por acerto Aqui, ó Aproveitar esse item aqui Que eu fiz, né? Ó, galera Ficou bacana, né? Esse daqui Outra coisa aí Que eu vacilei aqui, galera Foi o seguinte Esse item aqui, ó Não era pra ter Vida por acerto aqui Não coloquei porque eu quis, tá? Eu ia colocar mais uma bombarda Aqui pra ficar Bombarda que eu chamo Essa chance de demolição Aqui, tá? Essa bombinha aqui Que destrói estruturas mais rápido Eu ia colocar mais uma dessa Que ela fica top Pode fazer itens desse aqui Pra colocar aqui nos heróis Que ele destrói muito rápido As torres e as barricadas Fica top Aí eu ia colocar Só que como já tinha um E é E é o item que eu acrescetei Porque esse anel aqui O item dele É esse de baixo aqui, né? Esses dois de baixo Se o anel tivesse A originalidade do item De demolição embaixo Aí eu ia conseguir Colocar mais uma Entendeu? Só que eu não consegui Porque já tinha uma aqui Aí eu fui Eu sacrifiquei um item Pra colocar mais um aqui Vocês acreditam que não veio A demolição Mais uma coisa aí pra vocês, tá? Então Só se ele tivesse embaixo Aí eu poderia Colocar mais um Como não? Como eu já tinha ele aqui Foi aleatoriamente Apareceu esse vida Por acertar aleatoriamente Entendeu? Então já fica com isso aí Pra vocês, tá? É o seguinte Vamos colocar mais aqui Vamos colocar esse daqui Ó Outra coisa Itens de resistência É muito bom Colocar itens de resistência Na estátua, tá? Tanto seja Ó Essencial 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 Esse aqui, tá? Esse aqui, ó Escudozinho Com a espadazinha aí, ó Reduz o dano De ataques físicos Esse é o principal Esse Com esse aqui, tá? Beleza? Então vamos lá Coloquei bastante aqui, ó Tá tudo equipado aqui Resistência física Resistência física Tá? E já tem um escudo aqui Que já vem com resistência física Beleza? Aí Itens de vida por acerto Vida por acerto Vida por acerto Vida por acerto E vida por acerto Vamos ver quanto é que ficou Aqui A vida por acerto Esses itens aqui Chance de petrificar Vida por acerto Eles não diminuem lá Eles não diminuem lá na estátua, tá? Só Só outros que diminuem Como resistência As resistências, né? A resistência de fogo Resistência de raio Resistência física Tudo diminui lá Não é o mesmo do herói aqui, tá? O herói ficar com mais Então é o seguinte Ó Tô com 12.884 de vida por acerto Beleza? E tô com 90% já no herói de resistência física Sendo que a resistência total Ela ficou de 193.909 Como vocês podem ver aqui, ó É Pra ficar bom tem que ficar desse jeito aí, tá? Tem que ficar desse jeito aí Agora vamos ver como é que a estátua tá aqui Opa, peraí Ó A estátua Como eu falei pra você Ela desceu, né? Ela desceu Ela fica só com 75% aqui, ó Tá? Mas ela ficou com 193.000 aqui, ó Tá vendo? Beleza? 75% que ela fica aí Ó Resistência a fogo Tá com 68% Desceu também Resistência a raio também Desceu um pouco, tá? Então resistência a fogo é essencial Por quê? Porque tem aquele Aquele poder de fogo Em foro Do Prometeu Tem um poder De É O outro poder de fogo Que é Eu esqueci o nome dele agora Tá? O Talos Poder de Talos Entendeu? Do fogo também Que come muito A estátua de vocês Tá? Então é bom ter Tanto resistência a raio Resistência a fogo Resistência a veneno E resistência a gelo Tá? Na estátua aí Então é o seguinte Mas resistência a fogo Principal Não tem os outros Resistência a fogo Beleza? É Então o que mais aqui Que eu posso Falar aqui pra vocês Resistência a física Ó Vida por acerto E resistência a física Né? Resistência a fogo Agora vamos testar A estátua galera Vamos testar aqui Agora sim Vocês vão ver Que ela Que a vida por acerto Vai ajudar muito A estátua E a resistência a física Também Quando o herói Bate na estátua Vocês perceberam Que meu Meu Pseu Tá com muita resistência Ele tá com mais resistência Do que a estátua Porque desce um pouquinho Na estátua né? Vocês vão ver Que a estátua Não vai conseguir Arranhar o Pseu Ó Eu vou ficar parado Aqui pra ele me bater Ele não vai nem conseguir Por causa Por quê? Por causa da resistência Física Ó Ele fica praticamente Mortal a ataques físicos Ó Olha ó Desce muito pouquinho Mesmo Ó Não consegue Fazer muito danos Nela Tá? Agora vamos Vamos lutar Agora aqui Pra vocês verem Ó Olha só Ó A estátua me bate Ó Tá quase a mesma coisa Do Pseu O herói Ó Tá vendo? Eu tô lutando Com ele aqui Ó Mas não baixa Por quê? Por causa da resistência Física E o life dele Volta de novo Ó Por causa Da vida por acerto Entenderam? Volta de novo Vamos causar Bastante dano Aqui nele Ó Vamos causar O máximo de dano Que eu conseguir Nele aqui Ó Usando esses poderes Aqui ó Como eu falei Pra vocês É esse O poder de fogo Aí ó Que consome muito Fogo é muito forte Galera Entendeu? Deixa de apagar Aqui que eu vou Ficar quieto Aqui pra vocês Verem que vai Regenerar Bastante Pronto Agora eu vou Ficar quieto Aqui Deixa ele me Bater aqui Ó lá Ó Então quanto mais Vida por acerto Fica bom demais Só que a resistência Física É essencial Pro cara Não conseguir destruir A estátua Rápido E também As outras resistências Tá? Principalmente a de fogo Então é assim Que vocês vão ter Uma boa estátua Vamos ver Vamos testar A questão Do poder Que eu falei Pra vocês Vou achar uma Mastropa aqui Ó Pra vocês Verem Como é que ele Vai fazer Aí ó Com as tropas Deixa eu me distanção Olha lá Ó Olha o poder dele Olha aí Viu? Destruiu Muito rápido Os lanceiros Destrói Não tem Não tem como Por isso que o herói Melhor é o Peseu Tá? Então Esses testes Que eu falei Pra vocês Beleza? Então é isso aí Aí Outra coisa aqui Que eu vou mostrar Pra vocês A questão Da resistência Vocês perceberam aí Que o Peseu Demorou mais Pra destruir ele Porque Eu usei mais Poderes de fogo Nele Agora Vamos testar Aqui um outro herói Vamos testar Um herói Que tem resistência A veneno E vou mostrar A resistência Que ele tem Aqui a veneno Aqui pra vocês Verem Tá? Ó Vamos ver bem aqui Tá com zero Mano Zero de veneno Zero de gelo Vamos testar Esses dois poderes Aí Qual herói Tem esses dois poderes Ela Artemis A minha aqui Nível 13 Mano O poder dela Não tá todo upado Mano Imagina se tiver Olha o estrago Que ela vai fazer Na estátua Vamos lá Olha o estrago Que ela vai fazer Nessa estátua Porque não tem As resistências Tá? Inclusive Eu vou ter que forjar Refinar os itens Pra ficar com Quatro Quatro benefícios E vou colocar As outras resistências Que tá faltando Tá? E é isso que tá faltando A minha estátua Pra ela ficar melhor Olha o tanto Que vai baixar Aí mano Olha Olha o tanto Que ela sugou dele Olha a outra resistência Gira Ele não tem Muito rápido Não foi? Esses dois aí Um de fogo Aqui O de fogo Não fez tanto efeito E nem um de raio Porque ele tem resistência Eu não vou nem Bora aproveitar Quando a gente usa Esse poder de raio Aqui Vocês podem perceber Que os poderes dela Tá com efeito de raio Ele fica mais poder Aliás Quando ele fica assim É porque O poder dela Fica mais potente Vamos testar agora Olha só mano Tu tá vendo cara Como é que fica Vocês estão vendo Aí Então vai embora rápido Sem a resistência Tá Então galera Esse vídeo é pra vocês Ter essa noção De tá equipando Esses Principalmente Esses Três Essas três coisas Itens de resistência física Essencial Itens de vida por acerto Essencial E Itens de resistência a fogo Essencial Tá O resistência a fogo É mais essencial Por causa das fênix Que vão atacar a estátua Né Por causa dos poderes de fogo Tá É essencial aí Mas É essencial também Os outros poderes Tá Quase ninguém tá jogando Com artemis Né Mas se o cara jogar Ele mata tua estátua Muito rápido Mano Entendeu Não importa se ela esteja Com Com bastante vida por acerto Não importa se ela esteja Com bastante Resistência física Porque ela vai usar O que a estátua não tem Que é resistência a veneno Então tem que botar as outras resistências Na estátua Tá bom galera Outra coisa Adianta Alberto Vamos ver outra coisa aqui Ó Vamos ver como é que a minha estátua Tá Como é que Como é que tá aqui a estátua Né Então eu coloquei isso aqui tudo Eu tenho outros itens top Aqui do PC Ó Esse aqui Ele tá equipado Só com os itens top Ó Ó Chance de demolição Né Aí aqui Eu vou colocar aqui ó A força pra ele ó Tá com 11.569 de força né Diferente do da primeira Da primeira colocação Tá com 10.000 aqui né Então vamos ver aqui o seguinte ó Chance de demolição Reflexão de danos Beleza Reflexão de danos aqui nesse item Que ficou muito top Esse aqui ficou do jeito que eu queria Tá Tá faltando só upar ele mais uma vez Pra ele ficar no máximo Beleza Esse aqui ficou top ó Esse item Show de bola Então Ele tá com mais resistência Mais reflexão Tá E vamos colocar aqui Mais esse outro item aqui ó Pra vocês verem É Tem que equipar tudo Tem que equipar tudo aqui Pera aí Tá aí Ficar com bastante Estante de demolição aí ó Agora vamos ver Ele já continua com A resistência física aí Pera aí Baixei o Outro aqui Em algum lugar Certo Aí é o seguinte ó Reflexão de danos Ele tá com 31% Beleza E a queimadura infernal 15% E a chance de demolição 33% Tá A potência do poder 12% Beleza Deixa eu ver aqui Se eu mudei aqui Alguma coisa Não Ah foi aqui Porque eu tirei 50% de reflexão de danos Para que Fique bacana Para que fique bacana Para que fique bacana Então vai Tá ó Há uma chance de causar Dano de gelo Diminuindo a velocidade Do alvo Tá Queimadura infernal É isso aí Que ela faz É Danos de gelo Tá Então vai Vai causar Aqui é para a potência Aumenta a força Dos poderes Invocações Beleza E aqui A reflexão de danos Reflete Parte dos danos Recebidos Tá Então Vamos testar agora Para vocês verem O que eu estou dizendo Para vocês verem aqui Ah Peraí Peraí Deixa eu ver aqui Um negócio aqui Deixa eu ver aqui Qual é que eu coloquei aqui Ah Número 3 Número 3 Aí ele está com Aqui Eu vou colocar Essa daqui mesmo Vou colocar Essa daí mesmo Tá Para ele ficar com mais Pelo menos Essa porcentagenzinha De vida por acerto Aqui 4% 4 mil só Certo Aí aqui Eu vou mudar também Para aquela lá Tá aqui Pronto Confirmação aqui Já era Agora vamos fazer o teste A minha A minha estátua Ela vai estar assim Aqui vai adiantar Alguma coisa Tá Eu vou selecionar a estátua Que eu vou atacar aqui Tá aí Para diminuir aqui Beleza Aqui vai fazer a diferença Esse aqui Tá No herói mesmo Vamos tacar agora Aqui Já estava Na coisa Então galera Esse vídeo aqui Olha Chamei aí Sem querer ali A Porra da Fênix Mas agora Com esse vídeo aqui Eu tenho certeza Que se vocês Virem o vídeo Vocês vão Saber fazer Uma boa estátua Aí Qualquer herói Com esses itens Que eu falei Para vocês Vão ficar top Tá Eles vai ficar Bacana Chamar ela Aqui para cá Deixa ela Destruir logo Essa fênix Não vai Não petrificou A fênix Estranho Ó Petrificou agora A fênix Eu tenho que Destruir a fênix Senão Alguma coisa Vai destruir Certo Agora olha só Aí ó Olha meu herói Aí ó Esses itens Que eu coloquei Na estátua No herói Ele vai ajudar Muito o herói Pode ver Que os danos Que eu estou Fazendo na estátua São muito mais graves Né Agora A estátua Não está recuperando Porque ela está Sem muita vida Por acerto Ela não está Recuperando Bacana Vocês podem ver E ela também Não está Conseguindo Causar tantos Danos Assim Então Ficou melhor Com aqueles itens Lá que eu coloquei Aqueles itens De Itens especiais Não ficou Não ficou melhor Ficou melhor Com a vida Por acerto Como eu falei Para vocês E com bastante Resistência física Tá Com bastante Resistências Né Principalmente Colocar Resistência física Para 75% Da estátua Tá O de fogo O de gila Aproveitando Que ela não tem Resistência a gila Causou muito mais danos Esse aqui É de residência física Esse poder Damocles aqui Entendeu Então Mano Ela não está Recuperando A vida Está mais fácil De destruir Ela E não adiantou Tanto assim A reflexão De danos Então tem que ser Bastante reflexão De danos É bom Quando pega Aquele Escudo dele Especial Tá Que vem Espelhado Aquele escudo Espelhado Ele vem Com bastante Reflexão De danos Tá Vem com bastante Aí você pega Mais um item Desse outro Aqui E coloca Aí vai fazer Bastante efeitos Esse Esse Reflexão De danos Ele vai causar Danos No herói Que está atacando A estátua Tá Ele Aí o que Que acontece Ele vai fazer Isso É Destruir o herói Mais rápido Tá Mas aí vocês vão ter que achar Um outro lugar Pra colocar A É Pra colocar Outras resistências No caso Tem que forjar O item Pro máximo Tá Deixa eu encontrar Algum item Pra mostrar Pra vocês Aí Posso ser Que vocês Não Não estão lembrados Tem que refinar O item Pra ficar com Quatro qualidades Assim que nesse Item aqui Tá com quatro Qualidades Quatro benefícios Tá Então vocês vão Fazer isso Com itens Cinco estrelas Ó Um item comum Aqui ó Dois benefícios Só né Ó Vamos colocar Refinar Ó E vão Refinar Tem vídeos Meus Sobre refinamento Aí tá Olha os vídeos De refinar Pra não fazer Besteira Tem vários vídeos Aí de forja Refinamento Olha esses vídeos Aí ó Pra me refinar Aqui ó Tá vendo ó Primeiro passa Por uma refinamento Que o item Fica prata Pode ver ó A cor da estrela Fica prata E vocês conseguem Só mais um benefício O benefício Que vai vir pra cá É esse bem aqui ó Tá Que é o chance De petrificação Beleza Ele vai vir pra cá Tá Então Depois aí Quando eu chegar O item Cinco estrelas Aqui Titã Que é o item Vermelho Tem que ficar Que nem esse aqui Vermelho Só que aqui Vai ficar ó Cinco estrelas Prata Tá Aí vocês vão ter que Tornar Refazer isso aqui De novo Pra poder ele ficar Estreira ouro Com quatro Vai ganhar mais outro Benefício do item Que vocês botarem Tá Outra coisa também Que é pra boa De ficar na estátua Tá Outra coisa Muito boa De ficar aqui Na estátua Também É esse item De Esse item Aqui galera Ó De Chance de Chance de Petrificação Tá Dá um jeito De colocar Na estátua Aí Beleza Em algum lugar Que vocês não Tenham que tirar A vida por acerto Vocês tentam Colocar ele aí É Beneficia aqui Os outros itens Tá faltando isso Aí me refinar Pra ter quatro benefícios Tá faltando isso Tá faltando isso Tá faltando isso Tá faltando Praticamente tudo Nesses itens Que eu tenho aqui Ainda não tô no máximo Tá Então tem que botar Tudo pro máximo Pra me poder Depois fazer O refinamento Deles Pra ter mais Pra ganhar Mais dois benefícios Aí Tá Que eu vou colocar Na estátua Pra ela ficar top Mais chance De coisa Já tô preparando Aqui já Ó Tá Chance de Petrificação Essa chance De petrificação Ela é ótima Mesmo Ela é muito Boa Galera Muito boa Bora fazer um teste Aqui pra vocês Verem Ela 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 vai fazer o seguinte Eu vou colocar Muito aqui Ó Todas que eu tiver Aqui eu vou colocar Aqui pra vocês Verem Também que é outra Coisa boa Pra ficar na estátua Tá Número 2 Aqui Né Vamos ver Quanto eu fiquei Aqui No herói 38% Aqui Não tem como Aumentar mais Deixa eu ver Se eu tenho Não É só Aqui Que ele vem Aqui E esses Daqui Eu acho Que não tem Mais como Fazer Aumentar Mais Não Tem mais Não Beleza Vamos ver O que Que é Esse daqui Se adianta Alguma coisa Aqui Eu vou testar Com o jazão Aqui Ele É o seguinte Causa A chance De petrificação Né Ela A estátua Quando ela estiver Batendo no herói Vai petrificar O herói Quanto mais Porcentagem Vocês colocar Dessa chance De petrificação É boa Porque O herói Ele fica sem Poder se mexer Direito Ele não consegue Causar muito Dano Na estátua E a estátua Consegue causar Muitos danos Nele Entendeu Então Isso aí É bom Para a estátua De vocês Conseguir matar O herói Do cara Entendeu Ainda mais Com o portão Atacando Também Quando tem Aqueles buracos Negros No portão Também Aquelas Bençãos De guerra Do buraco Negro Vai ficar Muito mais Top Vamos ver Aqui Eu vou ficar Parado Vocês vão ver Que ele vai Petrificar Ele Se eu Tivesse colocado Mais Ele já Teria Petrificado Ele Já Porque Como fala Lá no item É chance De petrificação Então Eu coloquei 38% De chance De petrificação Né Então Não vai Ficar Tão Top Assim Ele não Vai Petrificar Tão Rápido Assim A estátua Né Eu vou Começar A bater Nele Aqui Também Para ver Se ele Petrifica Mais Até agora Não petrificou Nenhuma Vez Chance De petrificação Ainda Aconteceu No herói Aí Vocês Vão Ver Que vai Acho Que É Possível Que Não Vai Acontecer Isso 38% Já Era Para Ter Não Sei Que Eles Cortaram Isso Também Né A gente Pode Testar Com Outra Estátua A Estátua Da Ariadne Porque A Ariadne Ela já Vem Com Esse Benefício Já É Até Agora Não Se não Vai acabar O tempo E não Vai petrificar Caraca Então Aí Então Já Não Vale a Pena Vocês Colocarem Chocê De Petrificação No Pseu Ele Já Vem Com Petrificação Em Poder Então Já É Bom Mas Se Não For Passar De 38% Até Agora Ele Não Conseguiu Não Petrificou A luta Não Faz Tempo Não Petrificou Se tiver Como Colocar Mais É Outra Coisa Vamos Vamos Colocar Outra Estátua Aqui Que Já Tem É Porque Eu Também Estou Sem Item E Os Itens Que Eu Coloquei Não Estão Todo Upado Se Estivesse Todo Upado Ele Ficaria Com Mais Chance de Ah Não Galera Não Não Caralho Merda Mano Eu Esqueci Aqui De Equipar Por 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 Eu Esqueci De Equipar O Herói Que Tá Com A Chance De Petrificação Mano Ah Então Foi Isso É A 2 Então Vocês Vão Ver Agora Vai Funcionar Aqui A Chance De Petrificação Ela Petrifica Aí Quando O Herói Tá Batendo Na Estátua Ou Então Chega Perto Que A Estátua Tá Batendo No Herói Tanto Faz Ela Ele Vai O Herói Vai Conseguir A Estátua Vai Conseguir Petrificar O Herói Entendeu Aí Isso Vai Fazer Com Que O Herói Ele Fica Se Movimentando Mais Devagar E A Estátua Aproveita Pra Tá Destruindo O Herói Mais Rápido Vamos Ver Quanto Tempo Ela Já Continuou Já Começou Mal Ele Começou A Triscar Então É Uma Coisa Galera Que Fica Muito Boa Olha Ele Tá Conseguindo Danificar Mais O Herói O Herói Fica Mais Fraco Com Essa Além Do Mais Que Ele Também Não Consegue Bater Na Estátua Direita Porque Ele Tá Mais Lento Ó Ele Tá Petrificado Já Faz Tempo Mano Porque Ó Vamos Ver Agora Quanto Tempo Ele Vai Demorar Aqui Pra Petrificar Ela De Novo 38% Né Imagina Se Eu Tivesse Colocado Mais Vai Ficar Melhor Ó De Novo De Novo Tá Bom Então Outro Benefício Ótimo Pra Estátua Pessoal Beleza Galera É Isso Aí Não Se Esquece Pô Inscreve No Canal Aí Mano Pra Tá Ajudando Beleza Pra Tá Me Incentivando Aí Já Tamo Chegando Aos Mil Inscritos Valeu A Galera Que Tá Ajudando Aí Que Tá Participando Do Canal Beleza Ative As Notificações Galera Tá Bom Pra Quando Eu Fizer Mais Vídeo Vocês Verem Aí Tá Bom É Isso Aí Então Pessoal Valeu Falou Até O Próximo Vídeo Aí